Olá e sejam todos muito bem-vindos. O tempo tá tranquilo, tá gostoso, não vai interferir no jogo. Aqui é MC Laifinho, moleque narrador ao lado de MC Caioba, moleque comentarista. Daqui a pouquinho a bola rola, fase de grupos da Libertadores. Vai ser Santa Fé contra Nacional. A primeira partida é sempre mais tensa, Thiago. A gente sabe mais ou menos o que cada equipe pode fazer na competição. Mas só agora a gente vai começar a ver realmente com o que cada equipe pode sonhar nessa Libertadores. Confira agora a escalação da equipe anfitriana. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental. Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser pra equipe. Pelo desenho do time, o estilo não vai mudar. Defender é a prioridade e ponto final. Eu nunca vou dizer que gosto desse tipo de futebol, Thiagão. Mas faz parte do esporte também. Espero que eles pelo menos saiam rápido quando conseguirem roubar a bola. Tem um comentarista amigo nosso, Caio, que em todas as transmissões fala sobre a importância da marcação alta. O que é isso? E você concorda? Concordo. Marcação alta significa marcar no campo do adversário, lá em cima. Pra não deixar o time sair jogando com a bola dominada desde trás. Agora isso exige muito do lado físico. É difícil manter essa pressão durante os 90 minutos. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Ninguém aproveita o cruzamento. Tava bom. Não passou pela zaga o cruzamento. Aí, tava ligado no lance, belo corte. Passe por cima. Vamos ver se a jogada sai. É só cruzar. Recebeu e já passou de volta. E a defesa vai sair tranquila com a bola. Aproveitou o cruzamento. Carlos Arboleda. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. E a bola fica com a defesa. O cruzamento não deu em nada. Tem pressão na saída de bola. Carlos Arboleda. Ótima troca de passes. Olha o que ele tá aprontando. Perderam a posse de bola. Ele segura a bola ali do jeito que dá. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Castro. Devolveu rapidinho. Castro. Boa troca de passes. Vai colocando o adversário na roda. Ótima posição pra cruzar. Ah, perderam a bola. Cruzou pra confusão no meio da área. E tá lá. Gol, 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 gol. Do Nacional de Montevideo. O Nacional conseguiu coroar a bela jogada com o gol. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. E hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto um finalizador. Ele é importante mesmo pro time, Tiagão. Principalmente pela facilidade. A forma como bate na bola. Foi uma bela cabeçada, mas o cruzamento também veio com açúcar, Caioba. A conclusão foi boa, mas com um cruzamento desses, na medida, ficou muito mais fácil. Nenhuma vergonha de chamar o adversário pra cima. Vai ter pressão. Cucci. Partiu pra cima. Vamos com ele. É muito passe e nenhuma objetividade. Bote perfeito dentro da área. Matias Vinha. Castro. Dividiu a bola. Cucci. E eles vão girando a bola com organização. Tentativa do gol. E a bola saiu, mas saiu por pouquinho. Passou perto demais. Que bola, Tiago. Tinha tudo pra ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time tá a fim de jogo. Quem é que segura? E ele tira o perigo dali. Tocou na lateral. Boa abertura. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Boa marcação. Desarme na bola. Só lateral. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Carlos Arboleda. Carlos Arboleda. Aí, tava ligado no lance. Belo forte. Chori Castro. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Daí é meio gol. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Ele tá passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Tá aí o apito do árbitro. Dois a zero. É o placar. Vamos ouvir a análise de Caio Ribeiro sobre este destaque da partida. Belo desempenho, Thiago. Ele sabe que é importante pro time e não se escondeu. A gente vê aí como ele recebeu bastante a bola. Além daquela assistência importante. Autoriza o professor e a bola tá rolando no segundo tempo. Brian Ocampo. Olha o desarme. Queimou a largada. Aí ficou aí o impedimento. Acertou o bandeira. Impedimento marcado. Esse foi por pouco. Mas ele tava um pouco na frente da linha defensiva, sim. E o assistente marcou corretamente o impedimento. Castro. Outro passe certo. Tá com uma média boa hoje. O juizão pegou a falta ali. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate. E ficou na mão do goleiro. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Não foi. Dessa vez a bola fica com a defesa. Manda a bola pra lateral do campo. Pérez. Ele vai pra dentro. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Bateu na defesa e é escanteio. Tem substituição vindo por aí. Bola na área. Quem é que sobe? E ele manda o perigo pra longe. O time tá retraído demais. Tá chamando o adversário pra cima, hein? Tá indo pra cima. Protege a bola. Olha a chance. E o gol! Água mole, hein? Pedra dura. Tanto bate até que fura. Copyright, Thiago Leifert. Todos os direitos reservados, Caio. Cara, você é muito criativo. Impressionante. E claro que tava no roteiro. Uma hora ou outra, essa retranca ia ser furada. Tem jogo, Caio. Tem jogo. Que reação. E mudou. O momento psicológico é deles agora. O time tem tudo pra tentar esse empate. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Brian Ocampo. Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado. Passe bem interceptado. Carlos Arboleda. Pérez. Olha o que ele tá aprontando por ali. E eles vão girando a bola com organização. Carlos Arboleda. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Pérez. Kuti. Bateu direto. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Vai empatar. Não pode perder. Pispama o goleiro. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Cobrança pra dentro da área. E ela vai pra fora. E muito. Explica essa aí, Caioba. Ele não se posicionou bem. Não fez um bom contato com a bola. Aí dá nisso. O técnico do time da casa vai mexer no time. E ele manda o perigo embora. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Sente só a barulheira, Caio. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito. Olha a chance de empatar. Defendeu o goleiro. Dessa vez não entrou. Olha, o duelo entre ele e o goleiro está ficando interessante. Faltou capricho no passe. Boa jogada. A chance é boa. Adivinhou o que é de... Tirou de lá. Acabou com a oportunidade de ataque. Tem mudança em campo. Sangue novo no jogo. Saiu um, dois. Está bonito de ver essa troca de passes. Ninguém está estragando a jogada. Gonzanes. Daqui a três minutos o juiz vai apitar. O time entra no campo de ataque. Veio o chute. Vai para fora. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Thiagão. Ele bateu bem na bola. Saiu por pouco. E vem uma eternidade de acréscimo aí, hein? Juizão caseiro. Com os descontos que o juiz deu e com o apoio da torcida, eu tenho certeza que os jogadores ainda acreditam que é possível empatar esse jogo. Gonzanes. Tem espaço para cruzar. Opa! Não, 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 não. Tiraram o gol, se dá a boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Olha, Thiago, ainda mais nesse momento do jogo, achei o lance extremamente difícil. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Brian Ocampo. E está aí o apito que coloca ponto final no jogo. Três pontos como visitante para a conta deles. O objetivo era somar três pontos e foi cumprido. Claro que o treinador queria um placar mais tranquilo. Mas em torneios assim, o resultado é sempre o que acaba importando mais. E não foi. E aí E aí